Eu sou um dos caras Isso é Rodriguinho Ao vivo o carnaval dos feitos e não tem mal Aqui o sistema é pro Tudo que eu vou chorar Eita menina gostosa, ela é pura sensação Dançando aqui na frente, vai mexendo esse rabão E antes de eu encerrar, novinha, vou te perguntar Eu sou de porra, eu sou de porra Eu sou de porra, eu sou de porra E é só tu ficar de quatro na posição e se empinar É só tu ficar de quatro na posição e se empinar Eu sou de porra, eu sou de porra Isso é Rodriguinho Eu sou de porra, eu sou de porra Eu sou de porra, eu sou de porra Eu vou te comer, mas antes de eu perguntar Eu disse, eu vou te comer, mas antes de eu perguntar Eu sou de porra, eu sou de porra Eu sou de porra, eu sou de porra Eita menina gostosa, ela é pura sensação Eita menina gostosa, ela é pura sensação Eu sou de porra, eu sou de porra Eu vou te comer, mas só te vou perguntar Eu vou te porrar